Menorana TV tem hoje uma alegria muito grande porque nós recebemos como convidado nosso um monstro sagrado do futebol brasileiro um homem que jogou no Barcelona e no Real Madrid foi ídolo dessas duas torcidas um homem que jogou na seleção brasileira e que durante muitos anos foi o meio esquerda do Flamengo tricampeão em 53, 54, 55 e é uma honra muito grande receber aqui entre nós o grande Evaristo de Macedo Boa tarde Evaristo, como vai você? Boa tarde, bem de grande eu tenho pouca coisa que eu tenho só 1,70m a começar daí mas de todas as maneiras eu acho que dialogar com você é uma coisa extraordinária porque nós já estivemos juntos no Flamengo então é um conhecimento antigo respeituoso de admiração mútua isso é muito importante e de um relacionamento extraordinário estamos começando o Menorá na TV de hoje não saia daí porque a nossa conversa com o Evaristo vai ser muito elucidativa para quem gosta de futebol já já voltamos Inventividade, criatividade e ousadia são marcas do Rio de Janeiro são marcas do Rio de Janeiro há muito tempo aqui surgiu o frescobol e foi criado o futebol aqui o homem pode voar o tempo parar uma ideia nova surgir na mesa de um bar e ganhar o mundo promovemos talentos e empreendedores e somos o estado que mais recebe investimentos no país o Rio de Janeiro voltou a sonhar e a realizar Rio de Janeiro marca registrada do Brasil A BioVet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas e o melhor você nem precisa sair de casa proteja seu patrimônio contra cupins com uma frota moderna vamos a sua empresa BioVet Serviços com respeito total ao meio ambiente Evaristo, o que é que o menino do subúrbio carioca de Madureira imaginou um dia porque é que ele imaginou ser jogador de futebol o que é que colocaram na tua cabeça o que você mesmo colocou com relação ao futebol que te levou a ser jogador de futebol Bom, se você voltar tantos e tantos anos atrás você vai ver que o Rio de Janeiro era uma cidade muito diferente Então, qual era a diversão que nós tínhamos nas ruas? Era jogar bola Entende? Nós éramos de um poder financeiro que não era muito grande a família Então, quem tinha uma bicicleta era filho de gente muito grande Então, a nossa diversão era bola A gente jogava na rua e jogava nos campos porque havia muitos campos nesse Rio de Janeiro que desapareceram completamente Para você ter uma ideia nós nos mudamos para o Grajaú E eu jogava onde hoje é o Jacarezinho tinham sete campos de futebol Aquela favela que tem lá aquela área foi ocupada e acabou Então, na nossa época o grande objetivo nosso era realmente ter oportunidade de jogar num clube E você diz Ah, mas você foi jogar no Madureira porque foi o Madureira que tinha uma chance para mim Se abriu oportunidade O que é que te levou para o Madureira? É interessante Um amigo meu recebeu um convite para jogar para treinar Ele disse Vamos comigo? Eu já estava morando no Grajaú Ele disse Vamos, eu te acompanho Quando nós chegamos lá ele foi treinar fez o treino e ele disse Olha, aquele garoto que está lá ele joga bem Eu acho que o senhor devia dar uma olhada nele Tá bom Aí o cara me chamou e disse Olha, próxima quinta-feira você vem que eu quero dar uma olhada Aí eu fui Levei minha chuteirinha meia rasgada e fui para lá E aconteceu uma coisa interessante Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 15 para 16 anos Aí quando terminou um periodozinho nós fizemos três ou quatro treinamentos ele chamou e disse Olha, eu quero que você continue nós vamos te inscrever para jogar o próximo campeonato e o teu amigo está dispensado quer dizer o que foi foi dispensado e eu fiquei E aí eu comecei comecei jogando no juvenil Antigamente era juvenil o aspirante profissional Você não acha que o aspirante faz muita falta ao futebol, não? Dava uma oportunidade muito grande do centro competir Eles substituíram o aspirante pelo pelo juniores para os grandes clubes talvez tenha sido vantagem para os pequenos não porque criaram muitas divisões e a sustentação dessas divisões é muito difícil é problemática Bom, você foi inscrito lá para jogar o campeonato de 15 a 16, 17 anos que não era aspirante era um juvenil Não, não era um juvenil E aí, o que aconteceu contigo? Jogamos muito bem O Madureira fez um timezinho muito bom aquela garotada do bairro, né? Que jogava futebol de manhã, de tarde, de noite Então a gente jogava E fazíamos bons resultados Jogávamos, às vezes nos times grandes e tal Isso foi chamando a atenção Logo eu fui levado para o time de aspirante Embora muito garoto eu fui para o time de aspirante e não demorei muito fui para o primeiro time Quando eu estava no aspirante surgiu a Olimpíada Isso foi o que? Ano de 50? Você jogou com o Didi no Madureira? Não O Didi estava no time de 5 Ele estava no time Quer dizer, você jogou na mesma época Você era contemporâneo dele É, um pouco mais abaixo que ele E aí eu fui para as Olimpíadas de Helsinki Quando eu voltei eu recebi convite do Flamengo do Fluminense do Vasco E eu optei pelo Flamengo Por algum motivo especial? Não, meu pai disse Não, porque eu gostava do Flamengo Você já era rubro-ledro, não? Era Porque eu gostava muito de ver a linha do Flamengo Adilson Zizinho Perilo Peraça e Vévé Eu adorava, entende? A gente quando jogava nossas peladas Eu sou o Zizinho Eu sou o Peraça Eu sou esse Eu sou aquele Eu gostava muito do Flamengo E eu tinha um tio que ia assistir os jogos na Gávea E uma vez ou outra Ele me levava Então eu fiquei chegado ao Flamengo Quando você recebeu o convite O que você sentiu? Você lembra? Eu fiquei emocionado, né? Mas Temeroso E o convite já era para o primeiro time Você com 17, 18 anos de idade Já era Eu estava Me atrapalhou um pouquinho O Exército Porque eu tive que ir para o CPUR CPUR Porque eu quando fui para o Exército Eu já estava na faculdade Aí eles não aceitaram que eu fosse para a tropa Você se formou em quê? Eu quase Eu me formei em Educação Física Mas nessa época da faculdade Qual era a tua Mas nessa época era Direito Direito Você queria ser advogado? Eu estava começando o curso de Direito E não terminei justamente porque fui para a Espanha Tá bom Você foi para o CPUR com 18 anos E o Flamengo te levou para jogar Me levou E qual foi o primeiro momento Qual foi o primeiro jogo que você jogou pelo Flamengo Profissional? Foi uma coisa interessante Havia um torneio Rio-São Paulo E eu fiquei na reserva E no jogo Flamengo-Santos Estava 1 a 0 E faltava 10 minutos O treinador disse para mim Fleita Soliste Fleita Soliste Entra lá Vamos ver se a gente muda isso Eu fiz um gol E dei um passe para o esquerdinho e fazia o segundo Ganhamos 2 a 1 E logo a seguir nós fomos jogar contra o Palmeiras Em São Paulo E eu estava na reserva Não, aqui Aqui no Rio E eu Na reserva Claro O Flamengo já tinha o seu time Famoso E aí A coisa não estava indo bem O Flamengo estava perdendo 2 a 1 Aí a torcida Evaristo Evaristo Evaristo, né Aí eu entrei Eu fiz um gol E dei um passe para o outro 3 a 2 Aí a partir daí Eu fiquei, né Nas boas Com a torcida e tal Mas eu tinha um problema do CPO É CPO Eu tinha domingo de manhã, né Então às vezes chegava Primeiro ano Quando eu chegava Eu não dava tempo Para mim jogar Mas depois nós fizemos Um acerto lá Com a lesão do Benites Eu passei a integrar O primeiro time E não saí nunca mais Joguei muito Quanto tempo você jogou No Flamengo? Olha, eu joguei Naquela primeira oportunidade 53, 4, 5, 6 E metade de 7 Eu joguei A Espanha não era Não vinha comumente Ao Brasil buscar atletas Não Me lembro do Canário Do América Que foi jogar No futebol Depois de você Depois de mim Me lembro do Valdo Do Fluminense Depois também Que também foi Depois de você E me parece Que você foi o primeiro Fui Brasileiros Para você ter uma ideia O primeiro campeonato espanhol O único brasileiro Que jogava era eu Como é que chegou Como é que eles chegaram Até você? Porque nós fizemos O sul-americano Que hoje é a Copa América E eu fui com a seleção Né E lá eu tive uma atuação Muito boa Fui artilheiro Foi aquele jogo Que eu fiz cinco gols Pela seleção Que é recorde Até hoje Em jogo oficial E quando terminou o campeonato Nós estávamos no hotel E vieram dois senhores E disseram Nós precisamos conversar com você Eu disse Pois não O que você quer? Fiquei meio desconfiado Eles já apresentaram Credenciais Que representavam o Barcelona Disseram Olha Nós viemos aqui Para fazer uma avaliação Dos jogadores Estão aqui Que o Barcelona Quer contratar um atacante E ao nosso modo de ver O atacante é você É você O jogador Que vai dar melhor Lá no Barcelona Podemos resolver Eu digo No Rio de Janeiro Porque nós estávamos em Lima No Peru Eu digo Nós vamos ao Rio de Janeiro Você vai conversar com o meu pai Com o meu advogado E tal E viemos Eles vieram É uma transferência inédita Porque não havia aquilo Não, não havia Mas você conseguiu Se equacionar com finanças Com tudo isso Aconteceu o seguinte Uma coisa interessante Eu quando fui para o Flamengo A condição é que eu tivesse passe livre Porque meu pai Que era o meu responsável Ele acreditava que talvez não desse certo Eu ia ficar preso Ia ficar sem jogar E eu gostava de jogar E o Flamengo aceitou Porque também acreditou assim A meia Diz Não, ele é bom Mas talvez não dê certo Então eu fiquei no Flamengo Sempre com o passe livre Renovava com o passe livre Quando eu fui para a seleção O meu contrato tinha acabado Quer dizer Você estava sem contrato Naquele momento Estava sem contrato Eu fiz um contrato com a CBD Para poder jogar Quer dizer Você iria renovar o contrato Na volta Na volta Já estava tudo acertado Mas aí eles vieram Conversar Fizeram realmente uma proposta Quer dizer O Flamengo não tinha nada a ver com isso Não, não ganhou nada Não, não tinha nada a ver com isso O Flamengo não ganhou nada E como é que foi para você chegar na Espanha Como primeiro brasileiro Para disputar um campeonato espanhol Você se sentiu adaptado rapidamente Foi difícil para você Olha, a recepção dos jogadores Foi muito boa Eu quando cheguei Já estava no final do campeonato Eu não podia jogar Então você ficou se adaptando Até a próxima temporada E eu fiquei fazendo jogos E faziam jogos muito bons E o pessoal gostava muito Sabe Então eu consegui uma situação muito boa Quando começamos a outra temporada Porque lá é de meio a meio Não é o ano inteiro Como no Brasil Quando começou a temporada Aí eu já comecei a jogar E eu tive uma sorte muito grande Que na terceira ou quarta jornada Na tabela Era o jogo Barcelona-Real Madrid E Real Madrid O Barcelona naquela época tinha muita dificuldade Não é o Barcelona de hoje É, mas era um bom time já E nós jogamos E nós ganhamos De 4 a 0 E eu fiz 3 gols Então isso abriu as portas para mim E eu passei Então a jogar Sempre Todos os anos que eu fui lá Eu fui o artilheiro E tal Então Foi muito bom Como é que você chegou no Real Madrid? Eu cheguei por uma razão muito simples A Federação Espanhola Queria que eu me nacionalizasse Para jogar o Campeonato do Mundo em 62 E me fizeram uma proposta financeira interessante E ao Barcelona interessava Que eu me nacionalizasse Para poder contar com outros estrangeiros Aí Ficaram de arranjar uma maneira Porque eu não sou descendente de espanhóis E não foi possível Mas enquanto estava vendo esse trâmite O Barcelona contratou um jogador estrangeiro Porque acreditava que eu ia continuar daquela maneira E aí você teve que ir para o Real Madrid Que eu não queria perder meu passaporte De jeito nenhum Minha nacionalidade Aí não teve jeito Aí eu digo Não, então eu vou embora E tal E o Madrid quando soube Que eu não ia continuar Me chamou E me fez um contrato fantástico Não precisei me nacionalizar Me pagou aquilo que a Federação ia pagar Me pagou o que ele pagava Os outros e tal Então para mim foi muito bom E eu fui para o Madrid Não fui no Madrid O mesmo jogador que fui No Barcelona Não fui Embora eu tenha feito Belíssimas partidas lá Mas eu Logo que cheguei Eu tive uma lesão no joelho Num jogo na Itália O sujeito me Me deu uma trancada E as operações antigamente Elas eram Sacrificavam muito Era muito difícil E a recuperação era muito difícil Então eu no Madrid Fiquei sempre com aquela sequela Às vezes eu vejo o Cacá jogar E eu me lembro Eu digo O Cacá está como eu Joga dois jogos Para três E foi o que aconteceu No Madrid Às vezes eu fazia Uma temporadazinha boa Mas voltava tudo de novo Nós não tínhamos hoje O que tem essas salas De musculação Essa coisa toda Não tinha Era uma outra vida Era uma outra Era diferente No restador Muito bem Nós estamos encerrando O primeiro bloco De Menorá na TV Com Evaristo de Macedo Evaristo de Macedo Foi tricampeão Pelo Flamengo Em 53, 54 e 55 Na época em que Apareceram grandes jogadores Jovens Pelas mãos do Mago O feiticeiro Fleitas Soliste Que era um técnico Paraguai Que o Flamengo tinha Mas ele não era de estirpe Como nós dizemos aqui O Paraguai falsificado não Era o camarada Que ensinou muita gente aqui Eu tenho certeza Que o Evaristo Vai falar bem dele Daqui a pouquinho No nosso segundo bloco Não saia daí Porque Evaristo de Macedo Assim como Nilton Santos Também é Uma verdadeira enciclopédia De futebol Não só futebol brasileiro Mas futebol espanhol E futebol mundial Já já voltamos Com Evaristo de Macedo No calendário judaico A festa de Lagba Omer Lembra o falecimento Do Rabino Shimon Bar Yochai Considerado Como o pai da Kabbalah O misticismo judaico Todo ano Uma multidão Vai festejar em seu túmulo No Monte Meron Em Israel Com festa, comida E um tradicional corte de cabelo Mais de 300 mil judeus ortodoxos Inclusive 15 mil crianças Estiveram no Meron Na semana passada Outra peregrinação importante Para os judeus De origem árabe É até a ilha de Djerba Na Tunísia Para a fantástica sinagoga De El Griba O local é patrimônio histórico Do país islâmico Mantido e conservado Pelo governo El Griba A mais antiga sinagoga da África Construída no início Do século XIX Mas ela Está no local De outras tantas Que existiram na ilha Desde que os judeus Fugiram dos Babilônios Após a destruição Do primeiro templo Levando pedras E um portão Segundo os historiadores Há uma pedra Com inscrições Do primeiro templo Na parede de El Griba E em outras construções Isso leva Mais de 5 mil judeus Por ano Ao local Nesta data Mas este ano Devido a convulsão Na Tunísia O governo Proibiu a peregrinação Mesmo assim 100 turistas judeus Foram lá Em 2002 A Al-Qaeda Tentou destruir A sinagoga Com o caminhão Bomba Que explodiu Pouco antes Da posição certa E matou 21 estrangeiros Não havia nenhum judeu Entre eles A agitação Do dia a dia Requer cada vez Mais sua atenção E a visão dinâmica É uma das mais Importantes ferramentas Que você pode contar Buscando mais segurança Tranquilidade E conforto Em sua visão A Rodenstock Lança as lentes Progressivas digitais Life 3D Maior abertura de visão Em distâncias próximas Intermediárias e longas Aumento de contrastes E a melhor definição De imagem Rodenstock Derman Iwear Sua melhor escolha Em lentes e armações Encontrada nas melhores óticas O Rio de Janeiro Tem paixões Tão imensas Que foi preciso Construir o maior Estádio do mundo Só para abrigar Uma delas Somos apaixonados Pela beleza Que nos cerca E pela simpatia Que nos define Apaixonados Pela vida Que no Rio de Janeiro Tem um ritmo Contagiante Seja qual for A sua paixão É muito provável Que aqui Você encontre A sua cara metade Rio de Janeiro Marca registrada Do Brasil Rio 6 milhões de pessoas 6 milhões de sonhos Eu sou a Cláudia Tenho 32 anos Tenho uma família Maravilhosa E a gente mora aqui No Complexo do Alemão Ah, o meu sonho É ver meus filhos Com um futuro Brilhante Pensando em famílias Como a da Cláudia A Prefeitura do Rio Criou o Cartão Família Carioca Mudou muita coisa Na vida da gente O dinheiro que eu recebo hoje Eu posso ir várias vezes No sacolão Comprar bastante legumes Frutas e verduras Para os meus filhos É um complemento Na renda De quem mais precisa Minha geladeira Está sempre cheia Então eu saí do sufoco A minha vida mudou Muito mesmo É mais comida na mesa E um estímulo A educação das crianças Ah, hoje eu me sinto muito feliz Porque eu posso dar A qualidade de vida Para os meus filhos Que eu queria, né E antes eu não podia E hoje eu posso Cartão Família Carioca Prefeitura do Rio Sempre presente Marista, você Depois de ir para a Espanha E jogar no Barcelona No Real Madrid Você voltou para o Brasil E exatamente para o Clube de Regatas Do Flamengo Como é que se deu Essa tua volta ao futebol brasileiro Especialmente ao Flamengo Bom, eu Eu recusei A renovação do meu contrato Com o Real Madrid Por problemas de ordem familiar Porque a minha mulher acreditava Que estavam As crianças Já estavam numa idade Que tinha Que ter a iniciação Em português Porque eles falavam Portunhal Entende? Então Porque as empregadas Falavam espanhol Nós falávamos português E as crianças Aproveitavam, né As duas línguas As duas línguas Entende? Então Eu digo Tá bom Então vamos embora Já que você quer Nós vamos embora Quando eu cheguei aqui no Brasil Os jornais noticiários Evidentemente Não com muita ênfase Porque a comunicação Entida Você não chegou a ser procurado No Real Madrid Pelo Flamengo Não Eles só vieram a te procurar Quando você chegou de volta Quando eu cheguei aqui Aí o presidente Era o Fábio 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 Nós não temos gente Que chama a atenção do público Você vem lá de fora Então com isso Nós vamos vender a imagem do Flamengo No exterior e tal Vai ser muito bom Porque nós não temos Nós tínhamos naquela época Nós, Arrugos Negros Tínhamos Ayrton e Silva É Não, Silva veio depois Silva veio depois Era Ayrton Centroavantes Era o Ayrton Gerson Já tinha de embora Não, Gerson já tinha de embora Tinha o Carlinhos Tinha o Nelsinho Tinha o Paulo Henrique Tinha o Murilo Murilo Marcial era o goleiro Marcial era o goleiro Era a turma de 61 Se chegou de volta em 66 É Aí O que que aconteceu? Eu Tá bom Arranjamos uma excursão Fundamentada na minha presença De ex-jogador do Madrid Fomos pra Eu consegui com o Real Madrid Que disputássemos o troféu Carranza Carranza O Flamengo ganhou Um troféu Ganhou o sino Ganhou o para você Ganhou o seguinte Também lembrado É Aí jogamos em Sevilha Fizemos uma excursão Então A coisa foi se ajeitando Entende? Mas eu A verdade é a seguinte Eu vinha de uma estrutura profissional Fantástica E chegou aqui Encontrou Aí quando eu cheguei no Flamengo É asfalto e barro Ficou uma coisa assim Sabe Eu não Não me adaptava bem Então eu esperei O treinador era o Reganés E o Reganés Se dava muito bem comigo E dizia Não é Você não vai deixar O Reganés Eu não me lembro se ele era paulista ou gaúcho Ele veio do sul pro Flamengo É Ele veio do sul É E aí Eu ajudava ele lá e tal Mas não tinha interesse mais de jogar Não tinha nenhum interesse Foi quando eu Você ficou por dois anos? Não, eu fiquei um ano e meio Eu consegui trazer o Silva Que estava no Corinthians E o Almir Claro, o Almir Pernambuquinho Nós trouxemos os dois Entende? E fiquei lá Até que acabou o meu contrato Você começou a sua carreira de técnico De que maneira? Eu comecei no América Porque no Grajaú Eu tinha conhecimento com o presidente do América O Vonne Brown E ele sempre falava comigo Queria uma pessoa que tivesse um conhecimento além Você também sempre foi disciplinador, né? Não, sempre Você não gostava de bagunça Não, não, não Eu sempre tive uma vida comum, normal Nada de exageros E eu fui pro América Pro aspirante Eu digo, olha Eu vou dirigir o aspirante Se der certo Aí a gente vai pra cima Nós fomos campeões cariocas Ele disse, mas tem que ir Eu fui E nós fizemos um time no América muito bom Tinha uma linha que era Joãozinho, Antunes, Edu e Eduardo Dois irmãos É, os dois irmãos Antunes e Edu Dois irmãos do Zico E era um time muito bom E eu fiquei lá, né? Até que acabou o mandato Do Vonne Do Vonne E eu recebi uma proposta do Fluminense Foi pro Fluminense e a partir daí Iniciei a minha carreira de treinador Quais são as grandes dificuldades que um treinador hoje no Brasil enfrenta, hein? A grande verdade que o treinador enfrenta é porque a comunicação cresceu muito E você sabe que um jornal, uma televisão, tudo precisa de notícia Eu me lembro que você não tinha muita paciência Não pode ser repetitiva Não pode ser repetitivo Entende? Então, há certas perguntas fora do lugar Porque o cara quer criar uma situação Entende? Quer inventar a moda É, que não tem nada a ver Então tem muitas perguntas que me fizeram Que eu disse, não tem por que falar disso Ah, mas é a sua obrigação? Não Minha obrigação não Pode ser a sua de perguntar Mas não é a minha de responder Entende? Eu respondo aquilo que é do meu interesse Do interesse do clube Eu não estou vendo interesse aí Nem meu, nem do clube Você perdeu a paciência para ser técnico de futebol no Brasil ou em qualquer lugar? Você não quer mais saber disso? Não, não Atualmente não tenho intenção Eu acho que eu trabalhei muito Eu tive uma coisa na minha carreira Que é muito interessante Eu vivi muito tempo fora Eu fui para Catar Eu fiquei em Catar cinco anos Depois voltei Fiquei mais dois anos Voltei Depois fiquei mais um ano e meio Então, eu fiquei muito tempo fora E aqui no Brasil, eu sempre trabalhei O que acontece com os treinadores, de um modo geral É que quando eles estão em um clube Eles têm dificuldade quando saem até arranjar um outro clube Não aconteceu comigo Você não ficava parado? Não ficava Eu quando saia de um clube, imediatamente eu já estava em outro clube Você trabalhou na Bahia também, não trabalhou? Trabalhei na Bahia há muito tempo Bastante você trabalhou lá? Eu vim com Veloso Ah, você veio com Veloso? Eu estava no Santos e eles me chamaram Eu na Bahia, eu fui muito feliz Eu ganhei seis campeonatos Ganhei Campeonato Brasileiro Ganhei Copa do Nordeste Quem era o Centro Alvão? É Bobô? Bobô Bobô Bobô, Zé Carlos Era um time máximo Era um time muito bom Era um time realmente muito bom Que poderia ter continuado Se fosse o dia de hoje Onde existe a publicidade, o marketing, a televisão Mas naquela época não tinha Então a dificuldade que eu tinha de arrecadar dinheiro para pagar o time era muito difícil Tinha que vender jogador Para se sustentar Aí acaba com a estrutura Aí acabaram com a estrutura Qual é o segredo para um técnico ser bem sucedido no futebol em Evaristo? Bom, a primeira coisa Ele tem que saber Primeiro Avaliar Entende? Porque muitos treinadores entendem de futebol Mas eles não sabem avaliar bem os jogadores Entende? Qual o limite do jogador? Mas entende de tática Entende? Entende de tática Né? Às vezes vê até bem o jogo Mas você tem que avaliar o teu jogador A capacidade que ele tem Para ele poder fazer com que a tática que você emprega Ela funciona Funciona Entende? E muitos treinadores não tem isso Demoram um pouco, às vezes, nas substituições Insistem demasiado com outros determinados jogadores Porque o grande perigo do treinador É quando ele fica muito querido do time Ele aí fica com dificuldade de fazer mudanças Entende? O treinador, ele tem que ser Ele não pode ter comprometimento com ninguém Não pode Ele tem que ser amigo Um bom amigo Mas ele não é companheiro Ele não anda fora do clube com o jogador Ele não participa de nada Das festinhas Das boates Das bagunças, né? Ele tem que ficar do lado de fora Ele tem que manter Uma imagem muito boa Diante do treinador Agora No futebol Você tem que ter conhecimento Perseverança Perseverança O que mudou na cabeça do atleta da tua época pra hoje, hein? E já são 55 anos que se vão Nada O jogador de futebol hoje É igual de antes É igual de antes Eu acho que ela é espetacular Mas você tem que olhar o lado político Ele está no Flamengo Ele está no Flamengo O Flamengo está investindo nele Ele tem o que? Que conquistar a massa Por isso que eu estou perguntando a você Você acha que ele tem razão? Não é verdade Não, não Todas são iguais? Eu trabalhei no Grêmio A torcida do Grêmio é fantástica Eu trabalhei na Bahia A Bahia é fantástica A torcida do Bahia Pelo amor de Deus Não fica devendo nada a ninguém Tem Corinthians, por exemplo Você vê o que é o Corinthians? A torcida do Corinthians Então, não é bem assim Eu acho que nós podemos Até por uma questão de justiça De colocar as coisas no lugar Que existem realmente no Brasil Quatro ou cinco torcidas Que são fantásticas Agora, que uma é melhor do que a outra? Não Porque se você chegar em São Paulo E você falar com o jogador do Corinthians Ele vai dizer que a torcida dele É a melhor de todos Isso é normal É o lado político da coisa, né? Mas a torcida também é boa Quando o jogador acerta Para aquele jogador Eu já cansei de ver jogadores Que não eram péssimos Saírem com o rabo entre as pernas Porque a torcida pegou no pé deles E pegava todo o jogo E todo o jogo sem paciência E acabava com o jogador Olha, a torcida foi mudando Na medida que foi mudando também A entrada da televisão A entrada do... Você sabe que antigamente Irradiava um jogo Claro Então era o camarada irradiando O cara fala o que quiser Ele inventa jogador Ele cria Então, de repente Vieram os comentaristas E os jornais Que noticiavam Passaram A colocar Comentaristas De tudo aquilo Que estava acontecendo E há uma influência Muito grande Daquilo que o sujeito diz Para aquilo que o sujeito vê Eu vou te contar Uma história rápida Eu no Maracanã Assisti num jogo Do Botafogo Com um médico Amigo meu E houve um pênalti Contra o Botafogo Ele botar foguense E roxo Ele disse São roubo Não foi pênalti É um absurdo Ele pegou O radinho Botou No ouvido No ouvido E o João Saldanha Estava dizendo Não, foi pênalti Sim Ele entrou mal Entrou atrasado Ele virou a sua frente E disse assim Foi pênalti Eu estava errado Entende? Então é isso daí Hoje o torcedor Se deixa levar muito Por aquilo que ele lê Que ele escuta Que ele ouve Entende? E tem uma coisa Que é importante Você te faz uma pergunta Você responde Não é do agrado dele Então tudo bem Só que ele Diariamente Vai falar a mesma coisa E ele vai criar Um fato Entende? Então ficou difícil A vida hoje Do profissional É muito difícil E sobretudo Porque entram muito Na vida particular Do jogador Aquilo que antigamente Era quase que um tabu Porque se você perguntar Se nós íamos A boate Que não tinha muito Naquela época Tinha os clubes Nós íamos Saímos Mas isso não era a notícia Que interessasse Entende? A ninguém A ninguém E tal Hoje não Hoje Onde o sujeito faz Ele está lá Entende? Por quê? Porque A interesse da notícia Se você disser A da boa notícia Não, da notícia Não interessa Se a notícia é boa Ou ruim Ao contrário Quanto pior Melhor É claro Mas isso faz parte Entende? Isso faz parte Hoje do futebol O futebol teve Uma mudança muito grande O futebol tem O marketing Em que as vezes Você diz assim Ah, esse jogador Sim, mas esse jogador Foi essa empresa Que trouxe Então Ela nos ajuda E tal Tem uma série De envolvimentos Que são muito difíceis Agora Felizmente Para o futebol brasileiro Ainda existem técnicos Que se impõem Muito bem Nós estamos encerrando O segundo bloco De Menorá na TV Com o Evaristo de Macedo O nosso grande craque Como técnico Como jogador Foi da seleção brasileira Do Flamengo Do Real Madrid Do Barcelona Foi o primeiro atleta brasileiro A jogar na Espanha Com muito sucesso Não saia daí Que nós agora Vamos bater um papo com ele Sobre estrutura No futebol brasileiro Sobre seleção brasileira E sobre os sonhos Que esse vovô garoto Ainda certamente tem A respeito de futebol Já já voltamos Foi assentada A pedra fundamental Para a construção De um arrojado E moderno Museu Judaico Em São Paulo Ele vai ficar ao lado Da Sinagoga Betel Que foi a primeira Grande sinagoga Da cidade Construída A partir de 1929 Existe uma palestina Que a mídia deles E a internacional Escondem É a palestina do trabalho Do sucesso E da paz Está começando A temporada De colheita de pepinos Em Jenin A mesma região Que a propaganda Afirma Que Israel arrasou Este ano Serão comprados Por Israel Cerca de 18 mil toneladas De pepinos palestinos Rendendo Mais de 25 milhões De dólares Para as 3 mil Famílias Dedicadas ao cultivo Isso Corresponde A 60% Dos pepinos Para o mercado Israelense Música 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 Amém. 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 Evaristo, quando o atleta recebe uma convocação para colocar a camisa amarela da seleção brasileira, e ele é um jovem que obviamente veio para o futebol com o sonho de um dia defender o seu país, o que é que ele sente? Você quando recebeu a tua primeira convocação O que aconteceu com a tua vida Com a tua cabeça, com a tua família Qual foi o quadro? Olha, a emoção é muito grande Essa escolha Ela mexe muito com você Entende? Então Você começa a se imaginar Dentro de uma seleção E fazendo coisas Que eram O seu sonho anterior Então É o sonho transformado Em realidade Entende? É isso que é a convocação Para a seleção E até mesmo Não só os jovens Como aqueles mais experientes Eles também Têm uma vontade muito grande De servir a seleção Se bem que No jovem É a concretização do sonho No mais velho É do segmento Do seu prestígio E da forma profissional Como você vai ser respeitado Entende? Então Eu acho que De uma ou de outra maneira Chegar na seleção É você chegar No céu No máximo Da sua carreira Entende? E se você Triunfa Na seleção Aí então Você fica fantástico É uma coisa extraordinária Evaristo Patota de jogador Derruba técnico? Não Isso é mentira A conversa Só derruba Se tiver uma diretoria Fraca Mas tenta derrubar? Tenta derrubar? Não derruba Dentro do campo Não derruba Dentro do campo? Não Isso não existe no futebol O jogador não joga para perder Porque ele sabe Que ele está sendo visto Pela imprensa Está sendo visto Pelo torcedor Pelo dirigente Entende? O que ele pode É um grupo Se aproximar Do dirigente E começar A fazer a cabeça Do dirigente Dizer que Não está dando uma cheia Que não está bem Que os treinos Não são bons E tal Isso tudo Agora Vai depender muito Dos resultados Porque o clube Precisa de resultados Entende? Então quando é Que uma patota Pode derrubar Um treinador Se ele não tiver Bons resultados Aí você diz Ah, mas se eles estão contra No campo Não, no campo não No campo eles jogam Entende? Às vezes eu vejo As pessoas dizerem assim Ah, mas aquele time lá Ele não se interessou Quem é Que vai dizer para o jogador Olha, o resultado de hoje Não importa Duvido que alguém faça isso Ninguém faça isso Porque como você vai Cobrar ele depois Como você vai chegar Para ele dizer Ah, hoje nós temos Que ganhar Ele diz Porque Ontem era para perder Hoje você quer ganhar Vou fazer o que eu faço Entende? Não é bem assim O Evaristo Há alguns anos atrás Antes da lei Pelé O que prevaleceram As peneiras Na criação Dos grupos de atletas De cada clube Hoje o que prevalece É a possibilidade Que o empresário tem E o contato que ele tem Dentro dos clubes O que que era melhor? Não, não resta dúvida Que era melhor Na época que os clubes Eles tinham O direito Dois jogadores Só que havia também Um pouco de exagero Entende? Às vezes o jogador Tinha uma proposta Eles não deixavam ir E tal Mas depois se criou Uma lei A lei Zico E tal Que depois de uma certa idade Você já tinha direito Ao passe E tal Até que Se chegou aí Na lei Pelé Que é aquela lei Que eu sei que faz O primeiro contrato Tem que ficar uns anos No clube E tal Mas só que Esse jogador Quando ele entra No clube O clube Só tem Alguns direitos Sobre a transferência Dele futura Deixa de ser Do clube O jogador E a maior parte Fica para o procurador Para o empresário Entende? Isso foi uma coisa Que você diz Está errado Mas a FIFA Permite A FIFA Permite Eu quando treinei o Flamengo Da última vez Tinha um empresário Que tinha 22 jogadores E ele queria entrar No vestiário Para conversar Com todo mundo E eu digo Não E ele foi diretor De futebol Do Flamengo Não era o Léo Rabelo Ou era o Eduard Durand Eduard Durand Eu digo Olha Você pode ter 200 jogadores Daqui para lá Não Mas já chegaram Para você Os empresários Para te pedir Escala fulano Escala Beltran Não chegam Eles conhecem As pessoas Mas não é para oferecer Nada Para um sugerir Para conversar Não tem como Não tem como O temperamento Da gente A nossa forma de ser Eles não tinham Coragem de chegar E dizer Por que você não Aproveita Fulano Nada disso Você estava me falando Antes da gente Começar a gravar Em off Como a gente fala aqui Quer dizer Um off que não é Segredo Que o jogador Para jogar Ali Entre a intermediária E a área Tem que ser muito esperto O que você quis dizer Com isso? É porque Por que você é esperto? Porque você Antecipa a falha Do adversário Isso é uma esperteza Não é? É o caso de você Vai atravessar uma rua E vem um carro E diz Não Eu venho para cá Porque eu sei Que ele vai entrar Por aqui Da maneira que ele está Conduzindo Então Essa é a esperteza Do jogador E tem jogadores Que foram Exímios Nessa esperteza Qual é a diferença Do Pelé Para o resto? Se é que a gente pudesse Falar assim Se é que se possa Falar assim É O Pelé Ele teve Uma coisa Espetacular Primeiro A qualidade Individual Dele Técnica Você jogou no mesmo time Que ele alguma vez? Não Joguei contra Jogou contra Pelo Flamengo Contra ele E pelo Barcelona O que que era Ver aquele camarada Em campo? Ah, ele era terrível Ele não resta dúvida Que ele era Ele era um jogador Que ele tinha Esse negócio Que eu falei Antecipação Daquilo que o adversário Ia fazer Uma movimentação Muito boa Um deslocamento Mas o que era Bom no Pelé É que ele tinha Uma técnica Fantástica E o que era Bom Como atacante Porque ele chutava Muito bem Com qualquer Das duas pernas E cabeceava Muito bem Embora não fosse alto Entende? Então Era um jogador Se você disser Ah, o Pelé É perfeito Não era perfeito Porque ele não Dava combate Para tomar a bola Do adversário Não dava Você tinha que Entregar a bola A ele Na época dele Não era comum O atacante Voltar para marcar Não, não voltava Muito Não voltava Você chegava A marcar? Você jogava Marcando também? Não, os nossos Treinadores pediam Olha, se um zagueiro Saia jogando Acompanha ele Obriga ele A soltar a bola Não mandava Tirar a bola Soltar a bola Mas só que na nossa época Os zagueiros Eles não saiam jogando Era muito diferente Era diferente Os compartimentos No campo Eram mais distantes Era Mas eu acho que O Pelé Realmente Ele merece Isso tudo Eu vi alguns Grandes jogadores Também Sabe? Eu vi o Kreif Por exemplo O Kreif era fantástico E um jogador Que aqui no Brasil Todo mundo discute Mas que era extraordinário Era o Maradona Maradona descortinava Jogadas Que ele Driblava Você no campo Dizia Pô, eu pensei Que ele ia passar Para lá Ele passou Para cá Entende? Jogadores Extraordinários O Zico também Foi um grande jogador É, também foi A diferença Do Pelé Do Maradona Do Kreif Para o Zico É que eles foram Grandes jogadores Em seleções E em outros clubes Entende? Você acha que o Zico É quase que um jogador Exclusivo do Flamengo É, do Flamengo Ele ficou numa exclusividade Do Flamengo O Kreif foi para o Barcelona E acabou com o jogo Maradona foi para o Napoli E fez o Napoli Troço extraordinário O Pelé fez o Aquele time lá Que depois foi o Carlos Alberto O Cosmos Cosmos Campeão Nos Estados Unidos Entende? Quer dizer Faltou o Zico isso Ele foi para a Itália Mas não teve O êxito Que ele teve Aqui no Brasil Isso é que ficou Faltando um pouquinho Na carreira dele Evaristo Quem foi o melhor jogador Que você já treinou? Eu já treinei Muito bons jogadores Mas eu tive um jogador Que ele não foi Muito conhecido Mas ele era Extraordinário Era um meio campo Um jogador Mais defensivo Chamado Paulo Rodrigues Um homem de um metro E oitenta e oito Mais ou menos De uma elegância Extraordinária E que tomava A bola do adversário Sem fazer fal Era uma coisa Extraordinária Entende? Esse foi um jogador Realmente Que eu Eu tive uma Sabe? Eu Eu apreciava ele jogar Você gostava de ver Gostava muito Ele jogou com você No Bahia Ele era meu jogador No Bahia Entende? Eu via ele jogar E muitos outros jogadores Porque você sabe O futebol Foi mudando De acordo com o comportamento Tático das equipes Também O Evaristo O Flamengo Foi campeão O Vanderlei Luxemburgo Que foi lateral esquerdo Do Flamengo É o técnico Do clube de regatas Do Flamengo Atualmente E ele disse Uma frase Que eu quero Perguntar a você Como é que ela Repercute pra você Essa frase Do nosso querido Vanderlei Luxemburgo Se o Flamengo Não quiser Construir o CT Se essa diretoria Não estiver interessada Em fazer Um local Onde o Flamengo Possa treinar Eu não fico no Flamengo Eu vou me embora Bom Ele se precipitou um pouco Às vezes Nós nos precipitamos O CT É excelente Por que? É a tua casa Não é? Então Eu por exemplo Trabalhei no Cruzeiro Tem o CT Admirável O Atlético Paranaense agora Até a seleção brasileira Foi pra lá É uma coisa Muito boa O CD É o CD E tal Mas no caso Do Flamengo É um pouquinho Diferente Eu acho que o Flamengo Tinha que ir Pra lá Quando lá Tivesse pronto Porque foi na Gávea Que o Flamengo Conquistou Os seus maiores títulos Verdade Então a Gávea Então a Gávea não atrapalha Pelo contrário Sempre beneficiou o Flamengo Agora se você disser Ah mas se nós tivermos lá O Urubu O Ninho do Urubu Tiver prontinho Então Ótimo Muito bom Entende? É muito bom Mas não tem Então E o meu temor No futebol É que tudo que é provisório Vira definitivo E aí deixa de ser uma coisa Muito boa E passa a ser assim Uma coisa de Mediano De arranjo Mediano Entende? Muito bem Evaristo Infelizmente Nosso programa só tem uma hora de duração Esse papo foi tão rápido E gostoso Que a gente poderia ficar aqui Tempos e tempos Batendo papo Conversando Aprendendo contigo Ouvindo de você Essas informações espetaculares Do mundo do futebol Mas como eu acabei de dizer As câmeras e o microfone Do menor A na TV Estou à disposição Para que você se despeça Dos nossos telespectadores Esperando que você volte Em outras oportunidades Que essa conversa não acabou não Você precisa ter um pouco de cuidado Quando você oferece as coisas Porque um dia O sujeito disse Para o jogador Olha aqui O microfone é seu Ele levou Ele levou o microfone Um grande abraço A todos aí Obrigado pela oportunidade E foi um prazer Revê-lo A honra é minha Querido E parabéns por tudo Que você fez Principalmente pelo meu Clube de Regatas do Flamengo Meu não O nosso Clube de Regatas do Flamengo O nosso É isso aí Menor A na TV Entrando no ar Mais uma vez Semana que vem Nos horários Nos quais você já se acostumou A nos assistir pela televisão Nos vemos lá Simão top Más alto Más alto É simão top Simão top Más alto Más alto É simão top Simão top Más alto Más alto É simão top 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 Más alto Más alto Más alto É simão top Simão top Más alto Más alto É simão top Simão top Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas 141 mil reais e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323. E fale com o corretor ou ligue 3539-5011. Menorá é a sua revista judaica com meio século de informação. Trazemos uma edição especial de colecionador com as viagens de Menorá por mais de 20 comunidades judaicas pelo mundo. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Inventividade, criatividade e ousadia são marcas do Rio de Janeiro há muito tempo. Aqui surgiu o frescobol e foi criado o futebol. Aqui o homem pode voar, o tempo parar. Uma ideia nova surgir na mesa de um bar e ganhar o mundo. Promovemos talentos e empreendedores e somos o estado que mais recebe investimentos no país. O Rio de Janeiro voltou a sonhar e a realizar. Rio de Janeiro, marca registrada do Brasil. A BioVet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. BioVet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900, 3213-7900. A BioVet Serviços, com respeito total ao meio ambiente.